Na data de hoje, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que num bar localizado na rua Delfim Moreira, na região central da cidade, haviam máquinas caça-níqueis e pessoas jogando. A PM deslocou até o local e constatou que realmente haviam essas máquinas lá. Foram apreendidas cinco máquinas caça-níqueis e três pessoas foram conduzidas porque estavam jogando. Essas pessoas foram conduzidas pelo cometimento do crime de contravenção penal de prática de jogos de azar. As máquinas foram apreendidas e foram encaminhadas para a Polícia Civil e os autores também vão ser encaminhados para a Polícia Civil para prestar maiores esclarecimentos.